Eu sou a Arlita Andrade, esposa do Santiago Andrade, viúva dele, né? E ele conheceu o Marcelo e ele gostava muito do Marcelo, porque o Marcelo sempre era muito, assim, atencioso com ele, uma pessoa, assim, que ele sempre dizia, a pessoa do bem. Eu gosto muito dele, Arlita, eu gosto mesmo. Aí, nisso, ele sempre, quando ele fazia alguma matéria com o Marcelo, ele chegava falando, hoje eu fiz a matéria como o Marcelo fez. Aí, tanto que quando houve aquele problema que a Globo falou, que o Marcelo que financiava, eu, sinceramente, eu nunca acreditei. Nunca acreditei, porque eu tenho certeza que jamais ele faria uma coisa assim, incorreta. Tanto que, quando eu conversei com ele, eu conversei e falei, Marcelo, ó, isso aí, realmente, eu não acredito. E eu acho que, então, sabe como é que é política, né? Às vezes, alguma coisa, algum outro político, alguém que realmente tinha alguma, né, desavença, assim, alguma coisa assim com ele, achou de incriminá-lo. Acho que foi isso mesmo, a mídia, pode ser alguém mais intencionado, como a minha mãe tá falando, que fala uma coisa, uma coisa vai virando outra e vai se formando. Mas eu gosto muito do Marcelo, acredito, com certeza, que ele não tenha feito nada pra prejudicar ninguém. Muito menos do meu padrasto, a pessoa que ele gostava muito.